Bom, como pressuposto, temos que reconhecer daí por suficiência, eu vou falar um pouquinho de propaganda para a criança, motivo que, tema que inclusive foi suprimido da nossa proposta, da nossa regulamentação, por conta de uma segunda avaliação que eu estou contando mais ou menos o histórico agora da nossa, de como nós regulamos a, editamos a resolução. Então, a reconhecida aí por suficiência da criança, no sentido da sua capacidade, inclusive, de entender o que está sendo, de ferir o que é a propaganda do programa, ela tem o direito à plena proteção, como prevê o Estatuto da Criança, e a Constituição define a criança como prioridade. Aqui só um exemplo para a gente ver a pirâmide da alimentação ideal e a pirâmide dos anúncios televisivos. Então, veja, a pirâmide da esquerda seria pão, cereais, arroz e massas em, não sei que cor é essa aí, pink, talvez, em branco, vegetais e frutas, leite, queijo em verde, iogurte, gorduras, óleos e doces em azul e amarelo, carne, ovos e legumes. Ali estão como são os anúncios da televisão, gorduras, produtos com alto teor de gordura a óleo e doces representam 60% da propaganda de televisão na área de alimentos, com relação a alimentos nas televisões brasileiras. Pode passar. Com relação à criança ainda, as crianças só começam a distinguir entre programação e comercial por volta de oito anos de idade. Antes disso, ela não consegue separar, não sabe o que é propaganda e não sabe o que é o bonequinho, que é o ídolo dela lá na televisão. A compreensão de que capacidade de estabelecer um julgamento crítico sobre a publicidade se estabelece por volta dos 12 anos constitui a base para a proibição da publicidade dirigida à criança na Suécia, Noruega e no Canadá, na região do Quebec. Não me parece que esses países preguem a ausência de democracia e a falta de liberdade, são contra a liberdade de imprensa, Suécia, Noruega e Canadá. Por lá, existe já uma regulamentação com relação ao corte nessa faixa etária. Aqui são alguns exemplos. Pode passar. Pode passar. Volta, acho que tem... Não, pode passar. Com relação ao perfil de publicidade de alimentos no Brasil, os fast-foods são responsáveis pelo maior número de propaganda de alimentos na televisão brasileira. A propaganda de alimentos está entre as mais frequentes nos intervalos comerciais da televisão brasileira. Para você ter uma ideia, nos canais abertos, 10% das propagandas são de alimentos. Enquete dos dois maiores canais de audiência no Brasil. Nos canais a cabo, 37% das propagandas são de alimentos e a propaganda de alimentos é superior à propaganda de brinquedos nos canais infantis. Pode passar. Essa é uma fotografia emblemática que a nossa equipe sempre mostra, para a gente ver até onde chega a imaginação. Pode passar.